Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre 5 razões que podem estar te impedindo de realizar seus sonhos. Quer saber quais são? Então vem com a gente! Então antes de entrar no assunto do vídeo, a gente quer compartilhar com vocês que nós lançamos um desafio para chegarmos até 10 mil inscritos até o final do mês de julho, agora. E a gente quer contar com a ajuda de vocês para compartilhar esse nosso desafio e o prêmio vai ser 10 e-books do nosso curso Aprendendo a Investir, que para quem não sabe eu já invisto há 14 anos, que é assim que a gente se mantém na estrada, com juros de investimentos. Então tem um e-book e a gente vai fazer sorteio de 10 desses e-books se a gente atingir essa meta. Até o dia 31, agora de julho. E para concorrer basta estar inscrito aqui no canal, assistir um vídeo e deixar nos comentários aqui do YouTube, abaixo do vídeo, quero... Aprender a Investir. Isso aí, quero aprender a investir. Isso. Basta isso e, claro, compartilhar com mais amigos, pessoas que ainda não sejam inscritas para que possam se inscrever e também que de repente tenham interesse em viagens, em organização financeira e tal. Então contamos com você e boa sorte! Então mais um recadinho que a partir de semana que vem a gente vai voltar a publicar dois vídeos por semana só, como a gente fazia anteriormente. Na quarta e no domingo. Por quê? Porque a gente está parado e é difícil de ter material para três vídeos por semana, né? Essa é a primeira razão. Sendo um canal de viagens, né? Exatamente. E a segunda é que eu quero me dedicar mais aos investimentos, né? Estudar mais. E também estou criando um Instagram só para falar sobre isso. Até já fica a dica aí para vocês começar a me seguir, que é Miguel Baladão Investimentos. Vai aparecer aqui agora. Então me segue lá, vou colocar bastante informação só relacionado a esse assunto, a esse tema aí, para aprendermos a investir. Então se está curtindo o nosso conteúdo e não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo. E os próximos vídeos serão diferentes, que nós conversaremos com outros casais, né? Conversaremos online, né? Casais que conseguiram já atingir seus objetivos também, né? De viver na estrada ou de realizar seu sonho ou que estão se planejando de uma forma mais concreta para realmente realizar com prazo e com ações, né? Então os próximos vídeos serão um bate-papo com esses casais. Para sair um pouco assim da nossa história, né? Para poder estar compartilhando outras situações que estão dando certo. Isso aí. Então finalmente vamos falar sobre as razões que podem estar lhe impedindo de realizar os seus sonhos. E a gente decidiu falar sobre isso porque muitas pessoas nos procuram para contar para a gente, né? Que também tem esse sonho de viver viajando, né? Ou viver na estrada definitivamente, enfim, de mudar de estilo de vida. Só que a maioria a gente vê que não faz nada para começar. Nós já contamos aqui, né? Em outros vídeos, diversas vezes, um pouco da nossa história, da nossa trajetória, né? Para chegar até aqui, para ter conseguido realizar o sonho de dar uma volta ao mundo, de voltar para o Brasil, de montar aqui a Kombi Home, né? De agora estar viajando pelo Brasil, quer dizer, impedidos temporariamente pela pandemia, mas enfim, né? Estamos todos no mesmo barco. E assim, a gente não vai repetir aqui de novo como que a gente conseguiu isso. A gente vai indicar um playlist que é de dicas de organização. Lá tem vários episódios falando sobre procrastinação, mudança, minimalismo, independência financeira. Exatamente. Então, assim, dá uma olhada lá para você ver, assim, o que foi o nosso passo a passo, né? E a gente vai falar, então, aqui hoje somente sobre os boicotes que você pode estar fazendo. Mas afinal, o que pode estar impedindo de você realizar seus sonhos? Que normalmente a gente faz, né? Nós fazemos também e a gente tem que estar ligado nisso aí o tempo todo. Bom, primeira razão, que na verdade é dupla, é acomodação e preguiça. Elas geralmente andam juntas, tá? E assim, é muito comum e é diferente de cansaço. Todos nós normalmente sentimos preguiça em algum momento da vida, né? É, às vezes algumas pessoas um pouco menos, né? Eu dificilmente tenho preguiça de fazer qualquer coisa, por exemplo. Verdade, eu sou testemunha. O Miguel nunca tem preguiça de nada. Pode estar deitado super de boa. Se tiver que fazer alguma coisa, ele levanta e vai e faz. Mas enfim, né? Voltando aos seres humanos normais. Não, eu sou normal. Na verdade, o normal é ter preguiça de vez em quando. Mas você pode estar aí com uma atitude de preguiça crônica que te impede de ter atitudes na vida que te façam evoluir, né? Ir pra frente, encarar desafios. Muitas vezes pode gerar um baita medo, né? Não saber por onde começar também, enfim. Mas é necessário porque se você não encarar, né? Não romper essa preguiça, as coisas não andam. E pode estar também diretamente relacionado ao desânimo e falta de motivação. Isso daí é um fator primordial. Então aí a dica pra driblar a acomodação e a preguiça é se envolver com algo que lhe motive, né? Que você goste de fazer. Descubra o seu propósito, né? Exatamente. E daí você cria pequenas metas, né? E vai atingindo ela passo a passo até conseguir atingir a sua meta maior. Isso aí. Eu acho que o importante também, se você não souber por onde começar, é pesquisar sobre o seu objetivo, conversar com outras pessoas que já conseguiram, né? E daí fica até mais fácil de traçar essas metas. Então, assim, que sejam metas estimulantes, né? Que lhe envolvam e que você se comprometa a cumpri-las. É isso aí. Show a preguiça! Então, razão número dois. Procrastinação. Procrastinação é uma palavra meio estranha, a gente até gravou um vídeo já sobre isso, né? Pra quem não viu, vou deixar o link aqui no card e na descrição desse vídeo também. E o que raio de palavra, o que significa isso aí, né? Procrastinação é o famoso empurrar com barriga, né? Deixar pra depois. Por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? E daí amanhã eu vou dizer a mesma coisa e tu vai empurrando até não poder mais, né? E daí você tem que fazer. E geralmente tá relacionado a coisas que você sabe fazer, né? Só que elas são atividades que envolvem um pouco mais de responsabilidade ou de dedicação. E aí é isso que o Miguel falou, vai deixando. Então, a dica que fica aí pra combater a procrastinação e essa falta de ação e de atitude é, primeiramente, criar um ambiente e uma rotina organizados, né? Então, tem que ter uma organização ao seu redor e remover as distrações, né? Então, se daqui a pouco o celular, o telefone fixo, alguma outra coisa aí, seja a sua... Facebook... É, mas daí tá relacionado ao celular, geralmente, né? Então, assim, bota o celular no silencioso, deixa bem longe, tira o cachorrinho da sala ou do seu escritório, enfim, né? Você tem que se comprometer com aquilo, né? É, e a dica é realmente legal da agenda, realmente, né? Ó, eu vou fazer tal tarefa quarta-feira às 18 horas, né? Então, daí tu cria um compromisso e daí quarta-feira às 18 horas tu pega e faz aquela tarefa, né? E uma dica legal também é você criar, assim, justificativas positivas pra cumprir essas metas, né? E talvez até mesmo umas pequenas gratificações, tipo, ai, se eu fizer isso, que é uma coisa chata, que eu não tô afim, mas, enfim, eu vou fazer. E se eu fizer, eu posso ver um filme depois ou fazer qualquer outra coisa aí que você goste, né? Então, assim, se dá esse retorno, essa gratificação. Terceira razão, falta de planejamento. Ela está, basicamente, numa sequência, né? Porque depois de romper com a preguiça, de romper com a procrastinação, você tem que se agarrar aí no planejamento, né? Isso tá relacionado com organização. Então, você já vai ter criado um ambiente organizado, vai ter criado suas metas, vai saber o seu propósito, e aí você vai construir um passo a passo de como conquistar os seus sonhos, né? E realizar os seus projetos. Isso. Então, a dica é pra fazer esse planejamento, são quatro perguntas. É, o que eu quero? Quando eu quero? Quanto que vai custar o que eu quero? E como que eu vou fazer pra conseguir isso, né? Então, o que eu quero? Por exemplo, ah, eu quero montar uma empresa, comprar uma franquia de uma empresa. Então, já sei o quê. Quanto que custa essa franquia? Custa 100 mil reais pra eu comprar essa franquia. Como que eu vou fazer... E o quando? Ah, quando eu vou comprar essa franquia? Vou comprar ela daqui a dois anos. Então, eu quero uma franquia que custa 100 mil, e eu quero comprar ela daqui a dois anos. É quando? E como que eu vou conseguir pra atingir esses 100 mil, né, em dois anos? Quanto que eu vou precisar juntar, né? Como é que... Da onde que vai sair 100 mil pra eu comprar essa franquia? Então, isso aí é um planejamento, né? Você vai ter uma meta, né, estipulado, e por mais que talvez você não cumpra nesses dois anos, mas você vai batalhar nesse período pra guardar dinheiro, você vai conseguir uma renda extra, sei lá, daí você vai ter que ver como você vai fazer pra atingir realmente o seu objetivo. E o legal, assim, é dizer que, na verdade, não se trata de uma meta só, né? É todo um processo de metas, né? Tem a metinha, a metona, a meta intermediária, enfim, porque você não chega do nada e conquista o todo de repente, né? Então, é realmente um passo a passo. Nessa organização, você vai ver, ah, vou ter que guardar mil reais por mês, né? Então, a partir disso aí, você vai vendo seus objetivos. Como quarta razão, e provavelmente a principal e maior delas, é a desorganização financeira. Bom, essa razão aí, ela não é prejudicial só pra você não realizar seus sonhos, né? Mas é prejudicial pra sua vida inteira, né? Tem muita gente que não consegue nem dormir, cheia de conta, pagando dívida em banco, né? E a gente conhece muitas pessoas assim. Muita gente, assim. É tudo, né? Com a ida no supermercado, com a saída do final de semana, quando vê, comprou mais do que podia, enfim. Botou no cartão de crédito, tá pagando juros altíssimos a bancos, né? Então, é bem difícil, né? E por mais minimalistas que a gente seja, e procura gastar pouco nos nossos projetos e nossos sonhos, se precisa de dinheiro, né? Não tem... Raramente você vai conseguir. Por mais que a gente queira, a gente quer ter uma vida sustentável e plantar, a gente vai ter que ter dinheiro pra comprar a perna. Permutas, né? Mas, enfim, não dá pra viver só de permutas, só de trocas. A gente vai ter que ter o dinheiro pra comprar o terreno. Então, a gente tem que estabelecer uma meta, ó, vou precisar de tanto pra comprar o terreno pra poder plantar e ter uma vida sustentável. Ah, eu quero ter energia solar e não pagar mais conta de luz. Ok, tu tem que comprar o sistema de energia solar antes. É importante dizer que, mesmo conquistada a independência financeira, você tem que estar sempre supervisionando isso pra que a coisa flua no sentido crescente, né? Porque... É, no design de total. Num qualquer descuido, pode... Ir por água abaixo. Bom, a dica que fica, né, pra lidar aí com a desorganização financeira é colocar tudo na ponta do lápis, né? A gente já falou sobre isso aí no vídeo que o Miguel citou de organização financeira, né? Independência financeira. Então, assim, tem que ter um controle detalhado do que que você está consumindo, né? Pra onde está indo o seu dinheiro. E antes de comprar qualquer coisa, sempre pense. Realmente, eu preciso disso? Isso é essencial, né? Pras minhas necessidades, vai ser útil. Porque não significa que você tenha que viver na escassez, né? Você só está priorizando a sua meta, o seu sonho. E cada vez que você gasta com outra coisa, o seu dinheiro está... Quer dizer, a sua compra está ali afastando do seu projeto, né? Então, como quinta e última razão, né? De auto-boicote, está a falta de persistência e de confiança. E muita gente tropeça nesses fatores. Por quê? Porque, assim, todo esse processo pra atingir um sonho, né? Concretizar em um grande projeto, não é fácil. Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Deixar de sair todo final de semana com os amigos, de fazer festa, de muitas vezes controlar a cervejinha, o vinho, coisas que a gente já vivenciou. Provavelmente vai levar bastante tempo, dependendo do tamanho do seu sonho, né? Não vai ser amanhã, né? Essa angústia de eu tenho que realizar amanhã, ela é muito comum, né? Então, a maioria dos sonhos, grandes principalmente, vão levar anos, né? Não é da semana pra outra que você vai conseguir realizar. Então, tem que controlar a ansiedade. E, assim, não dá pra desistir no meio do barco, né? No meio do caminho. Essa coisa da confiança, né? Ela é muito importante. Porque você tem que acreditar que você vai realizar esse sonho, né? Não adianta você contar pros outros. Muitas vezes os outros vão botar só dificuldade, problema, defeito no seu projeto, né? Então, assim, em primeiro lugar, você tem que acreditar que você é capaz, né? É, isso na verdade já é a dica de como tu consegue te livrar aí, né? Tu ter confiança, realmente, né? E ter persistência, né? O fogo no... como é que é? Tem que ter sangue no olho. Tem que querer muito. Se você quiser, eu quero só um pouco viver na estrada. Ah, eu quero. Só eu quero não dá. Se você dizer, eu quero só, não dá. Tem que dizer, eu quero muito! Se você não dizer, eu quero muito! Você não vai conseguir realizar. Tem que ter sangue no olho. Tem que vibrar com aquilo, né? Eu já vi muitos casos de muitos projetos que ficaram pelo caminho, né? Alguns meus ainda estão pelo caminho, né? Por alguns desses erros aí que eu tenho que aprender. Por exemplo, eu quero melhorar o meu inglês, né? Eu falo inglês, mas não fluente. Então, eu me lembro de sensações ruins de quando alguém falava comigo e eu não entendi exatamente o que ela estava falando. Então, eu não queria passar por isso, né? E uma outra meta é me dedicar mais à música também, que eu gosto muito, né? Meu coração bate mais forte por isso. E eu acabo pecando em algum desses próprios itens que a gente falou aqui agora, né? Talvez procrastinação, Procrastinação, desorganização, um pouco de agendar as coisas no horário certo. Principalmente nessa vida que a gente leva, assim, ela é um pouco mais difícil, pois a gente não tem horário pra nada, né? Mas voltando ali, então, persistência e confiança que você vai conseguir. Bom, então esse vídeo realmente foi pra te dar uma sacudida e te dizer, opa, peraí, o que eu tô errando que eu não consigo realizar as coisas que eu quero, né? E não adianta colocar a culpa no governo, na economia, na crise, que a gente vê vários casos aí de pessoas que vieram do nada e conseguiram conquistar grandes patrimônios e grandes projetos, né? Então, não tem desculpa, né? A culpa provavelmente vai ser sua de você não conseguir realizar o seu soro. A culpa e a responsabilidade, né? Exatamente. Então, espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo que é muito importante pra todas as pessoas, né? Então é isso, deixa o seu like aí e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!